Voltamos aqui com essa conversa que está ótima, com o Davi, realmente ótima. Davi, você quer falar uma coisinha para a gente? Eu queria falar o seguinte, porque eu leio a Bíblia, assim, eu tenho ela, minha mãe tinha uma Bíblia o tempo todo, do lado da cama, e eu tenho, ela me deixou uma Bíblia, quando faleceu, eu fiquei com essa Bíblia para mim, e eu, vira e mexe, eu vou lá, abro, assim, leio e tal. E um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é Eclesiastes. Eu, em uma determinada época da minha vida, eu pratiquei o Budismo, seriamente, pratiquei sete anos, quase me ordenei monge, mas eu digo, eu não quis ser padre, eu não vou ser monge, porque é uma responsabilidade muito grande quando você abraça um sacerdócio. Não dá para depois dizer, agora eu não quero mais, é complicado, não é? Então, qual foi a minha formatura? Eu escrevi um texto baseado num cordel chamado J. Palmeira, de um autor chamado J. Palmeira, um paraibano, que é a vida do Buda, a vida do príncipe lá embaixo do lado, etc. Com todo o material que eu via na época, os filmes que eu vi, os que eu lia, coisa material e tal, e todo passado dentro de um templo, de uma sanga, como chamam, onde se pratica a meditação, a meditação Zazen, sentar e respirar. E, ao ler Eclesiastes, eu digo, meu Deus, porque Eclesiastes mostra, assim, uma questão de desprendimento tão grande que lembra muito o Budismo. E eu, vira e mexe, vou em Eclesiastes ler, né? Porque é o livro que, nesse momento, nesses últimos tempos, é o livro que mais me atrai na Bíblia, é o Eclesiastes. Só isso. Davi, você acha que é importante, nesse momento, as pessoas, principalmente como você, pessoas conhecidas, pessoas públicas, declararem que tem uma religião sem vergonha? Por exemplo, as pessoas não têm vergonha de usar a camisa do seu time, não têm vergonha de usar a camisa da sua escola de samba, mas, às vezes, elas têm vergonha de usar uma camisa da sua religião. É, claro. Você acha importante? Eu acho muito importante você não ter vergonha. Por isso que eu digo, vergonha é uma coisa que não se deve ter. Como não se deve ter medo, apesar de que, na teoria, uma prática é outra, né? Mas eu acho que não se deve ter vergonha. Por isso é que eu passo em frente à igreja e me venzo, assim, com grande honra e grande prazer. Eu tive um tio que foi uma autoridade eclesiástica importante na região de Petrópolis. Ele chegou a ser vigário-geral de toda a Arquidiocese, que era enorme naquela época, ia de Caxias até Campos. E ele foi também pároco da Catedral de São Pedro, ele foi vigário-geral, ele foi bispo auxiliar de Petrópolis, sem muitos anos, né? E eu passava muitas férias com ele. E eu me lembro uma vez que eu comecei a aprender italiano, tinha um padre italiano que estava lá, tinha vindo da Itália, pra ajudá-lo, aquelas coisas, né? Aqueles viajam pra lá. E aí eu comecei a aprender italiano com o padre, como era o nome do padre? Era um italiano grande, jovem, padre Faustini, uma coisa assim. E eu aprendi um pouco de italiano pela Bíblia, porque é exatamente igual o que está escrito na Bíblia em português, é exatamente igual o que está na italiana, que está na francesa, que está na... Entendeu? Então, me lembro que o padre, padre Faustini, não, né? Falou assim, ó, meu caro David, Deus brinca com os homens. Porque meu tio queria que me levasse para o seminário, em Correja, eu tinha um seminário, não sei se ainda tem. E eu disse, Davizinho, me chamava Davizinho, que o meu pai era Davizinho, Davizinho, vamos lá conhecer o seminário e tal. E eu fui, eu ia várias vezes com ele, era um cara muito querido naquela região, e eu não quis ser padre. Não me arrependo, porque eu acho que eu sou um sacerdote da arte, mas eu perdi a oportunidade de ter estudado muito mais, porque no seminário você estuda. Você estuda muita coisa, teologia, grego, latim, tudo mais, você sai um homem culto, muito informado, entendeu? Então, é a única coisa que eu me arrependo um pouco e não decido. Mas eu acho que eu não seria um bom padre, porque eu também sou meio louco e tal, não sei se... Mas quanto a essa coisa que você fala do aprendizado, eu tenho por mania, eu nunca leio um livro só, eu leio sempre cinco livros, eu paro um pouquinho esse, vou para o outro, paro esse, vou para o outro, bem, com 28 religiões no Instituto, vocês devem imaginar, né? Então, você encontra muitos caminhos que se cruzam, por exemplo, na Bíblia, no Alcorão, Natura, você encontra muitas coisas. Por exemplo, para quem não sabe, Maria e Jesus são unânimes em todas as religiões. Em algumas, Jesus é visto como filho de Deus, em outras, ele é visto como um profeta. Maria é unânime como a Virgem Maria. Então, você vê no Alcorão, ela tem um capítulo inteiro só para ela. E o hijab das mulheres muçulmanas, ele é no formato do de Maria, como Maria colocava. Então, eu acho que se as pessoas procurassem ler, procurassem conhecer um pouco mais, eu acho que o racismo e a intolerância seria bem menor, porque eles veriam que a gente se cruza em vários momentos. O ser humano se cruza o tempo todo, desde que a Terra existiu, o ser humano se cruzou o tempo todo, se encontrou, se desencontrou e tudo mais. Então, não é uma religião, não é a raça, não é nada que vai fazer que eu seja diferente de você, não é? Não. Nós somos diferentes na essência, nos sentimentos e tal, isso tudo bem, cada um é um universo. Mas nesse aspecto que você é mais amplo, mais social, o ser humano se encontra o tempo todo. Por exemplo, eu adoro candomblé, entendeu? Uma energia, né? Candomblé é uma maravilha. Eu fui amigo de um homem chamado Mestre Didi, não sei se você lembra dele. Sim. Mestre Didi era um homem importantíssimo, além de ser um artista plástico, maravilhoso. E eu, Mestre Didi, quando eu via no Rio, às vezes ficava ali em casa. Eu era casado na época com a Roda Nepomuceno, que era uma jornalista importante e tudo. E ele fazia as coisas para mim e tudo mais, me ajudava, me falava uma porção de coisas, me dava uns olhos, me dava uma coisa chamada Bobonichê, que era um patuazinho. E ele dizia assim, ah, eu digo, mas Mestre, se eu perder, não, se você perder, você procura um pouquinho. Não achou, deixa para lá. Porque não é para achar, ele falava meio assim, né? Era para perder. Era para perder. É porque foi para isso que ele foi embora, para te levar o que não presta. Então, eu adoro as religiões, porque nelas estão a celebração, né? Onde você celebra a vida, né? A religião, né? Você sabe que, para o encerramento do ano, nós fizemos uma super live com as 28 religiões e mais sua eminência cardeal do Rio de Janeiro. E só de você ver aquele cenário, online, só de você ver aquele cenário, aquilo já me emociona. Mas foi no Cristo, né? Não, foi online e foi como despedida do ano. Ah, tá. Então, eu me emociono com a ex-religião, quando nós nos unimos, quando nós fazemos a feira. O meu maior prazer é ficar sentada no primeiro estande e depois vem os estandes das religiões. Eu gosto de vê-los conversando, porque o diálogo é a saída. Tanto que o cardeal criou o grupo que eu faço parte, interreligioso, chamado Diálogo e Paz. Porque é o que traz a paz. E esse ano, o Papa Francisco pediu que, no início de janeiro, no dia 1º, que a nossa meta seja união. Ele acredita que só a união, como nós também acreditamos, trará paz. O que você acha disso? Eu acho completamente certo. Eu acho isso mesmo. Eu acho que é através da religião, do amor, do afeto. Eu acho que o amor, o afeto é que conserta as coisas. E a religião, quando bem utilizada, quando usada de uma forma honesta, direita, ela prega, sobretudo, o amor. Então, eu acho que é importantíssimo isso. Eu queria fazer uma pergunta que me veio agora. Você já faz a Paixão de Cristo já há algum tempo. É, um pouquinho. Não é? E alguma vez você sofreu algum preconceito sobre isso, de você estar fazendo a Paixão de Cristo? Não, não. Nunca sofreu? Não. Não, porque as pessoas me veem como ator. Então, às vezes, eu tenho uma carreira longa, extensa de ator. Eu fiz muito teatro, fiz muito cinema e tal. Mas ganhei notoriedade pública fazendo Samarilov e tal, que bateu no inconsciente coletivo. Isso é a religião. A religião é isso. Ela bate no inconsciente coletivo. Então, eu, como ator, não tenho problema nenhum. Eu vou, entro, saio em qualquer lugar, falo com todo mundo e tal. Nunca ninguém me pergunta, ah, você está fazendo a Paixão de Cristo? Você está fazendo isso? Não, não. Que é um adverso, não é, gente? É. Um comediante fazer heróis. É. Nossa. É estranho isso, não é? Porque... Você tem que ser um grande ator. Bom, isso eu não sei. Eu não posso dizer isso. Porque você sai totalmente da tua área de conforto para fazer um personagem que, ao contrário do que você faz do molho, só fez chorar, não é? É, só fez chorar. Porque eu vejo, assim, esses espetáculos de rua que a gente faz com o Ginaldo e tudo e mais. Tem um grupo de atores importantes, não é? Eu vejo aquilo como o teatro grego, onde a linguagem do corpo é fundamental, entendeu? Para que você explique uma ideia através da palavra, mas também através do desenho. Estou mexendo, não é? Eu não mexo. Através do movimento, entendeu? Então, tem uma fala do Herodes, que ele diz para os reis magos, assim, Ah, por favor, nobres senhores, quando encontrar, diz o menino, Fogta e avisae-me, para que também eu possa ir visitá-lo, para que também eu possa ir acalentá-lo. Olha, isso é o que o Stanislasio chamava de contra-objetivo. Matá-lo, sim. Você falar, eu vou acalentá-lo e aqui eu estou dizendo que, na verdade, eu queria acalentá-lo, sim. Entendeu? Então, eu vejo muito como o teatro grego, como, sabe, que tem uma comunicação grande com o povo. Eu adoro o povo. Há muitos anos atrás, eu fui num fisioterapeuta de São Paulo, chamado Clod, não sei nem se ainda é vivo. Ele era fisioterapeuta mesmo, de coluna e tal, mas ele era meio mediúnico. E eu tinha, nessa época, 27, 28 anos, já era ator. E ele me disse uma coisa, olha, eu não quero te dizer nada, não, mas você, o teu teatro é do povo, com o povo, para o povo. Eu não estou afirmando nada, ele me dizia, não tinha, era mesmo, não tinha nada de... Era uma coisa como era um consultório médico. Quando você chegar por volta de 38, 40 anos, você vai ficar muito popular. Foi quando chegou para mim o Sambarilov, o Armando Volta, com o Chico Anísio. Eu tinha exatamente essa idade. São coisas que estão escritas, não é? São coisas que estão escritas. Olha, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, o que eu lamento profundamente. Mas gostaria... Podemos repetir. Gostaria, já viramos o outro bem, mas gostaria que você deixasse uma mensagem para 2023. Que, afinal, é quando a gente está saindo dessa turbulência. O que eu espero para 2023, que eu acho fundamental, compreensão, se libertar de todo tipo de preconceito, não impor nada, nem ser terrivelmente nada, deixarem as coisas fluir e se gostarem um dos outros, gostar do país que você vive, não importa se é o viés político, se é disso, se é daquilo, mas se você tem amor, você consegue resolver as coisas. É essa a mensagem, humildemente. Então é isso, gente. União e amor. E alegria. E alegria sempre. Vamos dizer São Paulo. Muito obrigada, Davi. Eu agradeço. E estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, aqui, na TV Alerj, o canal do povo. E 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1.